Olá, prevencionistas, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o S20 Plus. Bem, celular aqui eu estou colocando para vender agora no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, dizer para vocês que eu tenho a caixa, porém o celular ele vai, apenas o celular, o carregador eu não tenho mais, que ele danificou, né? Mas o carregador, qualquer carregador hoje padrão, USB-C, você consegue carregar normalmente. E eu estou mandando também essa capa, essa capa aqui é sensacional, que você protege as lentes, como se fosse uma câmera mesmo, né? Então, ele está com película, tá? Está com uma película aqui, protetiva, ele está perfeito, ele é dessa cor muito bonita aqui. S20 Plus, 128 GB de memória, uma baita memória, é um celular fino, muito bom, pega dele, é sensacional. E está aqui, então está indo com essa capinha, olha só que sensacional. Você fecha e abre e protege as suas lentes aqui enquanto você não estiver usando. Tá bom? Então, o link do produto do Mercado Livre vai estar na BIOS, e aí você entra lá rapidinho, porque isso aqui com certeza rapidinho já vai ser vendido, tá bom? Um celular de ponta e com preço muito acessível, já está aqui na mão, é só postar e enviar para você rapidamente, tá bom? Então, S20 Plus, 128 GB de memória.